A interação entre transtorno de personalidade borderline e uso de canábis, uma exploração dos riscos associados. Resumo. O transtorno de personalidade borderline, TPB, é uma condição psiquiátrica que envolve instabilidade emocional, impulsividade e problemas de autoimagem. Embora algumas pesquisas sugiram que o uso de canábis pode aliviar certos sintomas associados ao TPB, há crescentes preocupações sobre os riscos envolvidos. Este artigo se concentra em explorar os aspectos potencialmente nocivos do uso de canábis em indivíduos com TPB. Introdução. O TPB é um transtorno complexo que afeta significativamente a qualidade de vida e o bem-estar emocional dos pacientes. Alguns indivíduos recorrem a canábis como forma de automedicação, o que suscita questões sobre a eficácia e segurança desta abordagem, especialmente dado o perfil emocional já instável dessas pessoas. Mecanismos biológicos, o sistema endocannabinoide e seus riscos. Embora o sistema endocannabinoide tenha um papel na regulação do humor, a interação com canábis pode desestabilizar ainda mais as funções emocionais e cognitivas. Isso é particularmente preocupante para indivíduos com TPB, que já lutam com regulação emocional e impulsividade. Exacerbação dos sintomas e canábis. Pesquisas indicam que o uso de canábis pode realmente agravar sintomas como impulsividade, instabilidade de humor e até mesmo ideação suicida em indivíduos com TPB. Além disso, a canábis tem sido associada ao desenvolvimento e exacerbação de sintomas psicóticos, um risco significativo para essa população. Dependência e uso problemático Há também o risco de desenvolver dependência de canábis, o que pode resultar em um ciclo de uso problemático que torna ainda mais difícil tratar os sintomas do TPB efetivamente. Riscos de interferência com tratamentos estabelecidos O uso de canábis pode interferir com outros tratamentos médicos prescritos para TPB, como medicamentos psicotrópicos, reduzindo sua eficácia ou mesmo apresentando interações perigosas. Cannabidiol, CBD é uma alternativa arriscada. Embora o CBD seja frequentemente citado como uma alternativa segura ao THC, a substância psicoativa da canábis, sua eficácia ainda não foi comprovada em estudos robustos. Além disso, ele não deve ser considerado um substituto para tratamentos estabelecidos como a terapia cognitivo-comportamental. Recomendações e conclusão Devido aos riscos associados ao uso de canábis para tratar sintomas de TPB, é crucial que os profissionais de saúde sejam extremamente cautelosos. Abordagens terapêuticas comprovadas devem ser a primeira linha de tratamento, com o uso de substâncias como o canábis sendo considerado apenas quando outros tratamentos falharam, e mesmo assim com extrema cautela. Dada a complexidade do TPB e os riscos associados ao uso de canábis, mais pesquisas são urgentemente necessárias para entender completamente as implicações dessa interação. Até que sejam estabelecidas diretrizes claras, a canábis deve ser evitada como tratamento para TPB, dadas suas potenciais consequências negativas. Sou Marcelo Pascoal Pizzut, psicólogo e explorador das profundezas da mente humana com um foco em TPB. Navegue comigo nesta jornada, ofereço meus serviços online a um preço social, comprometendo-me a tornar o atendimento psicológico de alta qualidade acessível a todos. Se você ou alguém que você ama está lutando com os complexos desafios do TPB, estou aqui como seu guia. Meu objetivo é iluminar os caminhos escuros da mente, proporcionando não apenas orientação, mas também suporte emocional e um porto seguro. Para concluir, a jornada é sua, mas você não está sozinho. Se deseja mais informações sobre como posso auxiliar na sua jornada de bem-estar, sinta-se à vontade para entrar em contato. Vamos, juntos, traçar um roteiro personalizado que respeite sua individualidade e lhe ofereça uma vida mais equilibrada e enriquecedora. Estou aqui para contribuir para o seu bem-estar e crescimento pessoal.